Lançamentos de Play 4 a partir de R$ 80,00 e de Xbox One a partir de R$ 90,00. Link na descrição. E aí, gurizada, aqui é o Speed. E nesse vídeo, galera, eu trouxe para vocês mais um gameplay de Forza Motorsport 6 aqui no canal. O Speed pilotando no volante, no Logitech G920, e estamos no 15º vídeo da Andologia Porsche. E o Porsche de hoje, que o Speed vai ter o prazer de pilotar em duas corridas valendo, é o que vocês estão vendo aí na tela, o vermelhão. Show de bola. O jogo me entregou assim. Já vem pronto. É só levar para a pista e pilotar, Speed. Então, o Porsche de hoje, galera, é o 911 Turbo S. Estou pouco animado. Então, fica ligado. Na verdade, eu estou muito animado, né, galera? O 911 Turbo S 2014 é um carro espetacular. Vamos na olhada do grid de largada. Vou largar em décimo segundo, para variar. Ele é um classe S725, como vocês podem ver ali. E vão largar alguns outros carros de classe A, só para compor o grid, Challenger, Jaguar, outro Jaguar, Lexus, Mercedes, e tem os outros classe S mesmo, né? Tem Corvette, Audi R8, Ferrari 458, Lamborghini, galhardo, Nissan GTR, Dodge Viper. Tá, vai ser bonita a briga ali na frente, galera. Outro 911 Turbo também. É isso aí. Vamos voltar aqui. E o nível de dificuldade profissional. Vocês já sabem, né? Vamos embora. Vamos iniciar essa corrida aqui. Iniciar a corrida. E lembrando, né, gurizada? Gosta do espetão? Clica no dedão. Já deixa teu like no vídeo aí, teu joinha. Que é importante demais. Cortezinho de giro de leve. É, não... Não é muito de leve. Um corte de giro do... Do 911 Turbo S, né? E não só o joinha, né, galera. Continuem com um belo feedback aí nos comentários. Pedindo mais vídeos da antologia Porsche. Qual será o próximo carro? Qual será? Qual será? Esse aqui termina a série do futuro. Estamos em sétimo. Boa, pra cima deles. Ah, estamos nos Estados Unidos, galera. Esqueci de falar a pista, né? Estados Unidos. Road America. Vambora. Agora vou ficar quietinho. Esse é o GTR. Viper. O GR8 está ali. Atrás. Consegui o vácuo aqui, ó. Opa. Fiz um vácuo, velho. Fiz um vácuo muito louco. Ia dar no meio do GTR. Não quero bater. Hoje eu estou... Hoje eu estou tranquilo. Hoje eu estou na limpeza, hein? Estou em sexto. Sem bater. Camiozinho borboleta, né, galera? Nem mencionei, mas obviamente estou usando o camio borboleta, igual o do carro. Que som lendo. Motor do Viper, né? Estou em quinto. Só as naves na pista, galera. Baneirando o acelerador. Uma chamadinha no freio só para corrigir. Vamos que vamos. Aí, ó. Road America. Só encosta no freio. Vamos que vamos. Os caras indo devagarinho. O que vocês estão fazendo, velho? O Audi R8 e a Lamborghini conversando. Passei uma primeira sem querer. Foi só o tempo de entrar a primeira e passei a segunda, galera. Só quem é ninja viu aí no canto da tela que eu passei uma... Passei uma marcha a mais, velho. A equipe adora quando eu faço isso. Destrua a caixa de câmbio do carro. Estamos em terceiro, galera. Estamos em terceiros. Vamos que vamos. Que coisa minha. Esse é melhor, velho. Sou muito... Chia legal, velho. Chia legal. É um Corvette aí na frente, cara. Creio eu. 140 por aí. Ele pede a quinta. Não. Na verdade, pede não, né? Ele entra na faixa vermelha ali. Não estou fazendo no limitador. Belezinho. Opa. Escapulho um pouco. Consegui buscar. Nossa, os caras estão andando bem na frente, hein? Estão andando legal, galera. Com o 911 Turbo S. Mas eles estão andando bem também. Pô, grama. Grama, Speed. Aquela paradinha de grama pros caras, né? O pessoal de Road America me pagou aqui uns 5 pilas. Mais uma garrafa de refrigerante. O Spiton aparou a grama pra eles. Droga. Perdi um pouco de velocidade ali. Mas eu noto que aqui eu ando mais rápido que eles, ó. Essa área ali é tranquila. A gente pode usar bem. É, dei uma juntada, galera. Nada demais, mas dei uma buscada. Opa, grama. Quase que eu fui na grama, hein? E aí, dei uma buscada, com certeza, agora. Acho que é a Ferrari que tá em primeiro, né? É, somos nós três aqui na frente, isolados do resto. Corvette, eu acho que é a Ferrari que tá em primeiro. A 458. Opa, perfeito. Obrigado, jogou. Cara, não quero perder tempo atrás desse Corvette, velho. Quero ir embora. Eu quero ir pra cima da Ferrari de uma vez, galera. Eu tô dizendo que vocês não percam o tempo com os drive-atars, mano. A gente tem que ir pra cima do primeiro, mais rápido possível. Olha lá, a Ferrari abriu um pouco, ó. Tentar não espalhar pra cima dele. Boa. Vamos lá, Ferrari, galera. Olha só o que tá andando esse Ferrari, velho. Ferrarizinha tunada é... É, amigão. Qual é que é da situação? Não era carro original, só... Hum. O cara tá de Ferrari tunada. Hum. Danadinho. Vamos buscar, galera. Vai ser emoção até o fim, meu. Se eu conseguir papar também, meu. O cara tá andando no limite do Porsche. Vai ser aqui, galera. Vai ser aqui. Eu vou acertar isso aqui agora. Busquei. Busquei. Curva perfeita. Uhul. Fala, Ferrari. Nossa, acelera bem, hein, meu. É o quindim mais rápido dos Estados Unidos aqui. Road América. Tem aquela espalhada. Nossa, Ferrari. Caramba, Ferrari. Espalhou junto comigo. Sua louca. Miga. Sua louca. Espalhou junto comigo. Beijou os pneus todos. Vocês podem ver. Galera, eu não encostei na Ferrari. Foi uma corrida limpíssima do espetão. Vem aqui, vem, espetão. Corrida limpa. Porsche 911 Turbo S. Zero. Zero quilômetro. Vambora, galera. Uhul. Corrida limpa, galera. Muito limpa. Carro. O carro. O que eu posso dizer? Um Porsche, né? 911 Turbo S. Ele é de classe S725. Muito bom. O som do motor, não preciso descrever pra vocês. A pilotagem dele, ele... Claro, ele não é tão colado na pista como os últimos Porsche que eu andei, que pareciam que estavam andando num trilho. Não, ele é um carro mais solto. Ele é mais arredio, mais forte, né? Só que a gente consegue sentir a potência dele. Hora que a gente freia, ele vem, ele volta pra mão. Show de bola. Show de bola. Que corrida espetacular aqui em Road America. Eu me amarrei, né? Vou dar aquele cortezinho maroto no vídeo e vai carregar algum lugar que eu não tenho noção onde é que vai ser. Pra onde que a antologia Porsche vai me mandar. Mas quando carregar lá eu digo o país e digo a pista também. E vamos tentar papar mais uma com 911 Turbo S. Vamos que vamos. Cortezinho. E já volto. Aí, gurizada. Chegando num país agora bem diferente. Mentira, galera. Continuamos nos Estados Unidos. Só que agora vamos correr na pista de Sebring. Vamos embora. E por sinal, pelo que eu me lembre, faz um bom tempo que eu não ando aqui em Sebring com sol, velho. As últimas corridas aqui foram na chuva. Sabe o que isso significa, galera? Nada! Eu acho que não significa nada. Não vou ter facilidade nenhuma. Só que não tem sol. Vamos pra cima deles. Sai pra lá Nissan GTR. Olha, apareceu uma Ferrarizinha branca agora. Que beleza. Primeira curva em terceira. Acho que escapuliu um pouquinho demais. Tô em sétimo. Oitavo. Ferrari branca, bonitona, que aparecia no vídeo. A Ferrari sempre tem seu espaço no vídeo, mas não vem muito Ferrari também. Só um totózinho no Viper. E sexto, galera. Ganhei duas posições. Beleza. Quinto, galera. Quinta posição. Quem é que tá na frente? Acho que é uma Lamborghini. Audi R8. Lamborghini aqui, Audi R8. E ali na frente, outra Lamborghini. E a Ferrari amarela de novo, hein? Nossa, a Lamborghini tá destruindo todos os cones ali. Não deixou um cone pro espitão. Os drive-atars sabem que eu gosto de atropelar os cones. Atropelando todos os cones por mim, pô. Que sacanagem. Fala, R8. Como é que tu tá, meu amigo? Só não freia, né? Não freia na minha frente, malandro. Show. Oh, cara. O cara tá atropelando todos os cones, né? Tá me dando uma invejinha. Vem cá, meu. Briga bonita aí na frente, aí, galera. Tô em terceiro. Briga bonita aí na frente. Ferrari, Lamborghini, espitão. Vem ali de Porsche. Ferrari, Lamborghini e Porsche, hein? Vem fechar a primeira volta em terceiro. Essa última curva aqui de Seabring, ela é bem traiçoeira, meu. A gente vem reduzindo dentro dela e já vem aumentando de novo, eu acho. Ela é... Ela parece fácil olhando ali no gráfico, né? No mapa, só que ela é bem traiçoeirinha. Eu curto essa pista de Seabring porque ela é bem plana, né? O Road America tem subida, tem descida, tem um charme, né? Bacana. Laguna seca, claro, também é assim. Mas aqui, Seabring, ela é bem plana. Ela não tem elevação nenhuma. E a Lamborghini assumiu a segunda posição. Passou bonita a Ferrari. Eu não quero bater, velho. Hoje eu tô com o modo de frigarista... Não tinha desligado, né, galera? Nunca tá desligado. Tá no modo stand-by. Não quero usar. Acho que fechei um pouquinho antes a curva. Bem chatinha de fazer. Não precisa frear aqui, cara. Acho que a Ferrari deu uma chamadinha no freio, né? Quase passo do ponto. Abriu o Ferrari. Abriu, abriu. Olha os cores, olha os cores. Ah! Agora a nossa perseguição é Lamborghini, galera. O Ferrari ficou, hein? Nossa, fez mal a curva, hein? Bonitão. Não freia muito. Ah, fui lá na área de escape, galera. Não quero passar ali na área de escape. Vai, 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 vai. Ah, ele também. Vocês viram, né? Eu fiz uma ultrapassagem... Por fora ali nele, onde não era pista. E ele... Ele... Devolveu também do mesmo jeito, tá? Zero a zero. Zero a zero aqui. Só encostada. Só encostada. Opa! Meu Deus do céu, cara! Alguém, por gentileza, faz um antidoping nos gravatars, velho. Vocês viram isso? O trapaceio, o cara se matou ali. Rodou na frente da Ferrari. E agora ficou tranquilo pro hospital. Tava tão bonito, cara. Tava... Tava uma disputa tão linda. Os caras não sabiam bater ali. A ultrapassagem foi limpíssima pra cima da Lamborghini, galera. Temos pista livre na última volta. Levar um pouquinho em terceira pessoa. Tentando não fazer muita caca pra não entregar a corrida, né? Pô. Não. Pra quem gosta da terceira pessoa, do jogo... Jogar de volante, galera, em terceira pessoa não combina, sabe? Eu sempre respondo isso pra vocês nos comentários. Porque assim, o volante, ele te dá imersão no jogo, né? E a terceira pessoa, ele te joga pra fora do jogo, entende? O volante e a terceira pessoa são coisas que não... Não combinam muito. É, o Audi R8 que tá aí atrás, ó. Os italianos estavam com tanta treta. O Ferrari e o Lamborghini fizeram tanta treta e conseguiram se bater, velho. Eu não tô tão mal em terceira pessoa hoje. Isso é um milagre. Boa, vamos que vamos, galera. Vamos papar. Boa. Boa. Fica bonito legal. Aê, busquei, tranquilo. Na ponta dos dedos, literalmente. Traz pra casa, speech. Uhul. Show de bola, galera. O Porsche 911 Turbo S. Espetacular, galera. Espetacular. Duas corridas nos Estados Unidos, duas vitórias. A primeira lá em Road America e a segunda aqui em Sebring. Eu tava acostumado, como eu disse a vocês, eu tava acostumado a andar aqui em Sebring com chuva. Andando com pista seca foi tranquilo. A briga tava muito bonita ali junto com as italianas ali, né? Com a Lamborghini e com a Ferrari. Mas, elas resolveram bater entre elas. Então, a corrida ficou na mão do espitão. Não teve erro. Que carro, que máquina. O décimo quinto vídeo da antologia Porsche. Qual será o décimo... Qual será o carro do décimo sexto vídeo? Não sei, galera. Não sei. Mas, vou colocar aí na descrição. Vou colocar aí na descrição qual é que vai ser o próximo carro. Já vamos entrar numa nova série, né? Terminamos essa série com essa corrida aqui. E eu tenho certeza que é uma nave ainda mais espetacular. Depois do décimo sétimo. Outra nave mais espetacular ainda. Tá muito show. Essa antologia Porsche tá muito show. E o feedback de vocês é muito bacana. Como eu disse, sigam deixando nos comentários aí. Pedindo mais nos comentários. Deixa o teu joinha no vídeo. Se é que não deixou lá no início, quando eu pedi. E também compartilha. Compartilha o vídeo. Compartilha o canal Speed Corp. E nas redes sociais que tu tem a perfil. No Facebook e no Twitter. Gurizada. Muito obrigado por ter assistido. E um forte abraço. Esse vídeo foi um oferecimento de PSN Games BH. Onde tu encontra todos os jogos da PSN. Com os melhores preços. Em um site 100% seguro. Link na descrição.